Novidades, dicas, conceitos do mundo da tecnologia. Em todo programa você confere no quadro Conectados. Veja então o que o professor Adriano traz para hoje. Olá, meu nome é Adriano Teixeira, sou professor do curso de Ciência da Computação da UPF e vou te ensinar um pouquinho sobre algoritmos. Você já pensou no que consiste um programa de computador? De onde ele surge? Pois bem, te conecto, porque hoje vou te falar um pouco como isso tudo funciona. Algoritmos são um conjunto de regras e procedimentos lógicos, perfeitamente definidos, que levam à solução de uma situação em um número finito de etapas. Estamos muito mais familiarizados com algoritmos do que podemos imaginar. Tudo o que fazemos. No nosso dia a dia, na nossa vida, envolve programação prévia das etapas e atividades necessárias para execução. Por exemplo, deslocar-se de casa ao trabalho, programar o final de semana, ou ainda fazer a manutenção de um equipamento. Para isso, precisamos nos programar. Em computação, a palavra algoritmo está relacionada a um conjunto de comandos que devemos executar para realizar uma determinada tarefa. Quanto mais dados possuirmos sobre ela, mais especializado será o nosso algoritmo. Assim, todos os programas, softwares ou aplicativos que você utiliza em seu computador, tablet ou smartphone, são frutos de um algoritmo. É claro, quanto mais dados e variáveis a serem tratadas, mais complexos tendem a ser os algoritmos. Vida longa e próspera para você!